Vou começar o vídeo de hoje, estamos indo para o EV. A gente está atrasado, cara? Não. Não. Eles falaram em termos de preço de venda de um carro desse. Em casa de leilão, foi algo em torno de 450 mil dólares. Eu não sei exatamente quanto é que vale um carro desse, quanto deve valer um carro desse ou quanto. Ai, 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 ai. Raspou, hein? Olha esse 962, que coisa animal. Foram bater alguns recordes desse carro, tipo assim, lá para 2010, acima de 2010. Duas décadas depois, praticamente, entendeu? Olá, rapaziada. Eu e o Fábio aqui, indo para o evento lá de Dunia Beach, começando o vídeo meio inusitado de hoje. E é isso aí, rapaziada. Que troço moçal. Esse negócio é animal demais. Vamos tentar chegar sem ser preso, né? Até muito carro louco lá hoje, galera. Muito. Muito. Vamos, 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 vamos. Não, ele falou para paralelo aqui, não? Puts. Mano, eu nunca tinha andado... Peraí, 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 peraí. Uma pista, mas vou te falar, velho. Que negócio animal estranho. Cara, troca de marcha dela, velho. Parece uma caixa single clutch, mas... Ela não corta o botão, não, bicho. É porrada. E aí, meu filho? Bom demais? O Gol de M11, chegando lá. E aí, filhão? Chama, bebê. Bom demais? Marcão está na live já? Ah, na live, pode não. Estou gravando para o canal. Olha esse 962, que coisa animal. Minha nossa. E esse huracã aqui, cara? Cara, tipo... Eu acho que ela é uma huracã super troféu, um carro de corrida. Tanto é que ela tem a traseira, tem... Está vendo, ó? O lift aqui de ar. A mesma descarga. Só que ela está toda pintada de branco. Está vendo, ó? Ela é toda branca. E toda carbono, ó. Caraca, mano. Primeira vez que eu vejo esse carro, em vez de ser carbono exposto, pintado em branco. Agora, cara... Esse 911 turbo da era... Ah! Olha isso, bicho. Olha isso, meu irmão. Que coisa... Estratosfericamente bonita. Eu vou inventar a palavra aqui até falar chega, viu, galera? Ah, que coisa louca, velho. Meu Deus do céu. Esse carro, quando ele foi para a pista, 80, lá para 84, é porque existiam poucas regras para as corridas, mas ele era classificado para a IMSA. Esse carro fez uns recordes que eles só foram bater alguns recordes desse carro. Tipo assim, lá para 2000 cacetada, 2010, acima de 2010. Aí foi isso que esse carro bateu na pista depois que eles criaram os regulamentos para limitar os carros. Só vieram a ser alcançados, assim, duas décadas depois, praticamente, entendeu? Coisa absurda isso aí. A Siena colocando os carros no lugar. O pessoal começa a organizar a estande aqui. Cedo. Aí eu vou pegar aqui um detalhe, galera. Olha aqui. Tá? Presta atenção nessa coisa absurda. Absurda que está aqui. Agora, olha isso aqui, velho. Pensa se você está aqui pilotando o carro, velho. Tá? E o filtro de ar do motor. Estou puxando o ar aqui atrás do pé da sua orelha. Olha isso. Aqui. Ai. Que coisa maluca, velho. Olha lá. Aspiração do motor. Bem na nuca do cara. Dá para você sentir, ter o feeling aí de quando é que a turbina entra. Muito animal. Chegando aqui. Olha que show, cara. Linda, cara. Maravilhosa. Putz. Um Hummer ali. E isso aqui, rapaziada? Será que vocês gostam? Olha isso. Você é louco, meu irmão. E esse aqui? Pouco convidativo. Olha. Olha que louco. Putz. 2.812 competição, né? Para mim, cara. É a spec mais linda de todas. Essa azul. Olha. Que coisa animal. animal. Olha isso. Jesus amado. Para o espectro desse carro. Diz aí para mim nos comentários. Definição do tanto faz, né, cara? Meu senhor. Olha isso. Olha isso. Que coisa animal. Chama Rosso Taormina. Taormina. O nome de uma montanha na Itália. Bom, sei lá se é uma montanha que cospe fogo, uma coisa assim, uma montanha que tem alguma coisa. É. Mas é uma montanha. Exato. Chama Rosso Taormina. Muito animal. Muito animal. E a azul. Bom, esse aqui, rapaziada, é o F1. A Sienna Motors está trazendo aqui para o evento. E esse carro foi do Juan Pablo Montoya. É um Fórmula 1 completo, tá, galera? Ah, não vai pegar não. Dá para ver a fibra de carbono através da pintura. Olha que legal. Muito louco. Agora, essa daqui, cara, vou te falar, essa daqui tem meu coração, viu? Eu não sei. Eu acho que eu ia nessa azul aqui. Você sabe que essa aqui não é o tal do blow elétrico que eles falam. É uma nova configuração. Outra cor. Nas lentes, eu não sei se dá para perceber, mas, cara, ela é linda demais. Muito bonita. Pelo amor de Deus. Está sem educação esse negócio. Olha. Pessoal que gosta de falar do kit. Kit, né? Chamar de kit. Olha esse kit aqui. Ah, pelo amor de Deus. O que é lindo é essa Aston, cara. Não está escrito, velho. Minha nossa. Já tem o Chiron. E a Senna. Cara, olha o que é bonito esse Chiron, gente. O Chiron. GGT. Carro lindo também. Cara, que coisa mais louca isso aqui, né, velho? TR3. Que troço louco, cara. Bom, eu nunca vi esse carro rodando aqui na rua, entendeu? Nunca vi. Porque eu sei que ele é road legal. Bom, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, pode rodar com carro sem para-brisa. Eu acho que no Brasil é que não pode. Não tem como ir esse tipo de carro para rodar legalmente na rua. No Brasil, porque no Brasil não se legaliza carro sem para-brisa. Mas é muito louco, cara. Olha isso. Todo em carbono. Full carbono. Que coisa louca, cara. E é bonito, velho. É pequenininho, né, galera? É bem pequeno. Tipo... E bem largo. As proporções deixam a gente bem impressionado, assim, em relação. Como é que pode ser a dirigibilidade de um carro desse, entendeu? É muito legal. Muito legal. Olha, velho. Olha aqui, cara. Isso aqui deve ser alguma coisa... Eu não sei. Porta de conexão de cabo, alguma coisa. Não sei. Muito legal. Muito legal. Cara, e isso aqui? Um regueira. Minha nossa senhora. Pagani. Guaira BC. Coisa linda, né, velho? Olha. Esse Pagani é lindo demais, cara. Meu Deus do céu. Que coisa louca. E aí, rapaziada. Vocês iriam de quê? Koenigsegg ou P1? Fala pra mim. Olha isso. Olha o escape dessa P1. Esses dois Ford GT aqui, que coisa louca. Esperando pra entrar ali, que eles vão colocar esses carros na roda central. E aqui do lado da 812 Competizione, a gente tem... Olha que espetáculo, velho. SP3, SP2, SP3. Olha essas SP3 brancas, galera. Que coisa espetacular. Aqui o Pagani. Cara, 800... Uma F12 TDF, branca também. Que carro lindo, cara. Eu acho que esses dois carros são do mesmo dono. Os três carros. Aí a gente chega aqui, né, galera? E vê um GT-R. Todo cercado na fita. Enquanto tem Pagani, Koenigsegg. Tudo ali aberto ao público. Esse aqui, cara. É um R35. Mas ele é um... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Olha ali, ó. Ele é um M-Spec Nur. É uma... Uma série especial. Pra Nobor Green. Que a Nismo fez. Então, é um carro bem limitado. Produção só pro Japão. Só tem ele com o volante do lado direito. E a última vez que eu vi... Eles falaram em termos de preço de venda de um carro desse. Em casa de leilão. Foi algo em torno de 450 mil dólares. Eu não sei exatamente quanto é que vale um carro desse. Quanto deve valer um carro desse. Ou quanto esse mesmo carro que disseram que sairia por perto de 500 mil foi leiluado. Talvez foi leiluado até por mais. Então, se você sabe, já deixa aí nos comentários. E fala pra mim quanto vocês acham que vale esse brinquedo aí. Aqui nós temos um outro R34. Lindo. Azul. Muito bonito. Supra. Supra. Esse aqui, cara. Vou te falar. Esse aqui tá meio que o rei da maldade. Olha isso. Tamanho do pneu dele. Tá daquele jeito, né? Caraca. Aqui. Tem um... Supra. Safety Car. Olha que legal, cara. E esse aerofólio pra mim é o mais bonito que tem no Supra, cara. É o mais bacana de todas. Ó, aqui tem um... É o Midnight Purple, não é isso, galera? Me ajuda aí. Ó, acho que é ele mesmo. Olha que louco. Muito bacana, cara. Tá maluco. Carro lindo. Ô, 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 ô. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Quase. Putz. Nossa. Raspou. Raspou, hein? Raspou. Galera que gosta do RSW. Vai nisso aqui ou no RS6? Olha que boçal. Uma Cadillac. V-Series, que é o mesmo motor 6.2 Supercharger dos Corvettes R1. É carro pra ter aí seus... Original, acho que são 650, 700 cavalos. E aqui, você pode ter certeza que a maldade... Levantou ela pra bem mais que isso. Agora, rapaziada, olha o tanto de... Cobra que nós temos aqui. Cacetei. Nossa senhora, até solucei aqui. Nunca vi tanto junto. Uns mais loucos que o outro, velho. Muito boçal. Aí você pergunta pra mim, Ah, Marco, é original? Alguns são. Alguns são porque... Nós vamos ver aqui, por exemplo, os que tem placa azul. Todos que tem placa azul são placas de colecionadores. São carros originais, né? Óbvio. Nas suas características de fábrica. Agora, olha aqui. Que louco. Esse Corvette. 1957. Eu acho que esse carro foi o primeiro carro do mundo com injeção eletrônica, tá, galera? Mas não era injeção eletrônica, digamos assim. Carburador eletrônico. Mas existia uma forma de injeção. Podem olhar aí que vocês vão encontrar alguma informação sobre isso. Aqui, ó. Esse tá com placa comum. Esses daqui... Estão com a placa personalizada vermelha. Mas esse aqui tá com a placa comum. Agora esse aqui, ó. Tá com a placa azul. Ó. Tá vendo, ó. De antigo. Tá com a placa azul de antigo. É carro original, tá, galera? Então, assim... Isso aqui... Deve valer uma baba. Ó. Placa normal. Ali na frente também placa normal. Tá vendo? Todos placa normal. O único ali que tem placa de antigo é aquele lá. É aquele lá que vocês viram. E aí, o que tem placa de antigo... São outros 500 que valem. É carro original. E é isso aí. Vamos curtir tudo junto nas lentes do Marcão. Já se inscreve no canal. Já ativa o sininho aí para as notificações. Já copia aqui o link do vídeo. Já manda para todos os seus amigos. Pelo Instagram. Pelos grupos de WhatsApp. Manda para todo mundo. Segue a gente lá no Instagram também. Se você veio do Instagram. Seja muito bem-vindo. Já clica aí. Em tudo. Nossa, já estou cansado. Vou dar uma respirada. E aí eu vou fazer um outro vídeo, galera. Depois o evento pronto. Já com todo mundo aqui. Galera toda. Vai vir amigo nosso. Vai vir um monte de gente. Vai ser resenha. Vai ser resenha. É isso aí. Nossa, ligaram o 962. Vai vir. Pari, 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 pari. Vamos lá. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu. Aquilo tudo que eu falei. E fica atento aí ao próximo vídeo. Valeu. Fui.